Filme triste que me fez chorar Oi nós nativa, olha os malucos novamente Perituba assim que é, ainda é a mesma coisa Quem ouviu já botou fé, pois a zica tá solta Eu quero ver quem vai recorrer, vai resolver Melhor então é não dar sopa Pode crer humilde e com a mente afoita Língua solta no rap, então cresce Autoestima na rima, não é só roupa Conflério que ensina, Jesus contuso e determina Igual aqui na vila, vila mirão mirante Desde antes, dominantes, veraneiros, cinza, noite Só trazer de hoje, a baratinha de ontem É não importa, é sempre incomodo, é foda os homens Se é da conde, não esconde, se é do núcleo e não se ilude Perituba tem os money, tem nós, tem atitude Você já tá ligado, aí polícia não tem dó Você vai ver o que é aquilo Empirituba na vila, castiga sem dó E se nos pega só É já cansei de ouvir, morte aqui, morte ali Tá cada vez pior Então confira, meu rap é assim, sentimento na rima Igual ali na ferradura, vida é dura e insegura Me lembro do tempo da fartura Que eu não entendo, saudade me perturba Cadê os mano do Runei? Morreu porque você vai ver, não tem porquê Sempre é o mesmo motivo, porque governo quer foder Poder e dinheiro, bocado a puteiro Futebol, cobre o direito dos homens como um lençol Novela da sete, pobre o das mulheres Sistema sabe onde investe Confere, confere, só tem vaga pra trampar Na polícia militar, corrupção vai aumentar Mano vai arrebentar Então como esperar um bom lugar? Assim não dá Precisamos de nós mesmos, essa é a questão Os mano, as minis, queitista, ladrão, união Fica sendo a chave do problema Sem ciúmes, sem inveja, sem intriga A enfrenta, a polícia ensinou Que a justiça é sem valor Somente quem te ama por você tem amor Nosso senhor então assiste um filme triste Periferia assim mesmo ainda resiste Periferia assim mesmo ainda resiste Sem tudo que cai do céu é sagrado Empirituba na vila, castiga sem dó E se nos pega só Já cansei de ouvir, morte aqui, morte ali Tá cada vez pior Empirituba na vila, castiga sem dó E se nos pega só Já cansei de ouvir, morte aqui, morte ali Tá cada vez pior Vejo na rua assim que é, vacilou, não para em pé Vários manos vão na fé, é muita treta E o mundão lindão e perigoso como um alçapão Trago ou sinto a falta de vários irmãos Se liga na missão, coisa do coração Sofrimento traz a razão No fim quem vai rir e rir melhor Periferia cega então E quem eu sou eu não sei, não importa O que importa é o respeito Você chegou, respeitou, se fumou Eu não sei, mas eu respeito Então admiro os ladrão, tudo irmão Mas no crime eu não penso Então vou seguir por aí, sempre assim Humildão daquele jeito Malandro e não ladrão Aqui é jão, eu tenho a solução Bem melhor, vou correr pelo certo Vou correr pelo RZO É Sandrão, DJ Cia Tô contigo naquelas ideias, morô truto Direito dos irmãos, tem que ser respeitado Deito de ir e vir, sem ser discriminado Mano, eu queria um dia te trombar Você e sua mina sossegada Assim que é, pode crer Me quer comprar, me custa ganhar dinheiro Com nós mesmo, como ser feliz Mano, o Cascão me diz Ah, essa potagem, rap não é viagem E aí Dynamo E aí E aí Obrigado.